Olá pessoal, eu sou a Sueli Ardolfo Martinelli e esse é o nosso canal Scratch Brasil. Estamos agora iniciando uma nova série baseada no Scratch, que é a série de lógica básica. Nesta série de vídeos vamos estar vendo nos três primeiros vídeos conceitos básicos de lógica, algoritmos, tipos de dados, variáveis e operadores relacionais e lógicos. E a partir da quarta aula, quarta videoaula, vamos ver as principais estruturas que nós temos em programação, com estrutura C, repita e assim por diante. Vamos, nesta primeira videoaula dessa série, falar sobre o que é lógica e o que é algoritmo. Para isso, vamos nos basear, primeiro, neste programa já construído, ok? Este programa onde, se vocês assistirem as outras séries, as outras videoaulas, sabem que estes blocos aqui são bem simples, certo? Onde, antes de iniciar o vídeo, eu já construí para a nossa explicação, a minha explicação para vocês ser mais breve. Então, aqui o conceito qual que é? Eu construí estes blocos a partir deste personagem, este menininho, que possui três diferentes trajes, certo? Com este fundo aqui, com um palco, que é uma lousa com uma cortina, ok? Então, vamos agora aos conceitos desta nossa videoaula. Para utilizarmos os conceitos, ou melhor, falarmos dos conceitos que vamos usar nesta videoaula, vamos usar esta postila aqui, que ensina lógica de programação baseada em Scratch. Esta postila foi feita a partir do projeto E-Jovem, que foi escrita em apoio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o Governo do Estado do Ceará e o Centro de Pesquisa e Qualificação Tecnológica, certo? Então, vamos aqui para a nossa página 7 e vamos ver os primeiros conceitos desta videoaula. Vamos aqui, primeiramente, falar o que é lógica de programação, tanto a lógica de programação como a lógica em si. Eu vou ler aqui para vocês e nós vamos comentar estes trechos. A lógica de programação é necessária para que pessoas desejam, que desejam trabalhar com o desenvolvimento de sistemas e programas, sendo que ela permite definir a sequência lógica para o desenvolvimento. Então, o que é lógica? Lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para atingir um determinado objetivo. Então, seja não só a lógica de programação, que é o foco, mas a lógica em geral. Lógica é você sempre unir, encadear ideias, pensamentos, com uma sequência lógica, como o profano me diz, para você atingir um determinado resultado, atingir um determinado objetivo. Sequência lógica ou passos lógicos, que é o item aqui abaixo. Agora veremos o que seria a sequência lógica. Os pensamentos encadeados para atingir determinado objetivo podem ser descritos como uma sequência de instruções, que devem ser seguidas para se cumprir uma determinada tarefa. Podemos então falar que sequência lógica são passos executados até atingir um objetivo ou solução de um problema. Então, como eu já falei anteriormente, a lógica em si, como a sequência lógica, vai servir para nós sempre para isso, para que os meus pensamentos fiquem encadeados, um na ordem do outro, um com a sequência lógica do outro, para que eu consiga atingir o meu objetivo ou resolver o meu problema, encontrar a solução de um problema, certo? Com isso, o que podemos dizer que são instruções? Na linguagem comum, entende-se por instruções um conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo. Em informática, porém, instrução é a informação que indica a um computador uma ação elementar a executar. Então, aqui ele quer dizer o seguinte, eu vou ter passos lógicos, ideias encadeadas de forma lógica para atingir um objetivo, certo? Mas, cada passo lógico, eu posso chamar como sendo instrução. Instrução, como ele define aí, é esse conjunto de regras ou normas que vai me levar a algo, vai me levar a resolução de algo. Convém ressaltar que uma ordem isolada não permite realizar o processo completo. Para isso, é necessário um conjunto de instruções colocadas em ordem sequencial lógica. Ou seja, uma instrução ou duas instruções sozinhas, aleatórias, podem não dar o resultado esperado, o resultado que eu desejo obter. Então, o que ocorre? Vai precisar de N instruções ligadas, N fatores, certo? Para que essas instruções colocadas juntas cheguem no exemplo final que eu desejo. Antes da gente entrar no exemplo que ele cita aqui, pessoal, isso tudo que eu falei, o que teria a ver com o Scratch? Vamos retornar aqui ao Scratch para vocês entenderem. Eu tenho aqui um projeto criado, certo? Esse projeto, o que ocorre? Eu tenho uma sequência lógica dentro dele. Qual que é a sequência? Ele vai mudar para o trás de um e andar um passo. Mudar para o trás de meio, andar um passo. Para o trás de dois, andar um passo. O trás de meio, de novo, andar um passo. E se tocar na borda, volte. E ele sempre vai fazer esse processo. Então, desde o início, quando a bandeira verde clicava até o final, que seria o final do sempre, tudo isso daqui para mim são instruções. Cada bloco aqui se refere a uma instrução. Que, sozinhas, não vai atingir o meu objetivo. Que qual é o meu objetivo neste caso? Fazer que o meu bonequinho, simular que o meu bonequinho está andando de um lado ao outro. Movimentando as pernas e se locomovendo. Ok? Então, esses blocos sozinhos não vão me dar este efeito. Mas essas instruções, em uma sequência lógica, organizados de forma correta, vai me trazer este mesmo resultado. Ok? Tanto é que se a gente, no caso, clicar aqui em iniciar comandos, observe que ele anda trocando aqui os trajes, certo? Que vai me dar a sensação que ele está mexendo as pernas para andar. Coisa que, se essas instruções aqui estivessem separadas, não iriam me causar o mesmo efeito. Ok? Então, retornando aqui ao texto da nossa apostila, aqui, vamos voltar aqui na parte de exemplo. Por exemplo, se quisermos fazer um omelete de batatas, precisaremos colocar em prática uma série de instruções. Descascar as batatas, bater os ovos, fritar as batatas, etc. É evidente que essas instruções têm que ser executadas em uma ordem adequada. Não se pode descascar as batatas depois de fritá-las. Então, vocês já começam a perceber aqui a importância de se ter uma sequência lógica. Ok? Porque até em ações do dia a dia, por exemplo, igual ele cita aqui, a questão da omelete. Você não vai poder fritar a batata para depois descascar. Certo? Então, isso são sequências lógicas, que é o que nós aplicamos nos nossos projetos em Scratch e na programação em si. Desta maneira, uma instrução tomada em separado não tem muito sentido. Para obtermos o resultado, precisamos colocar em prática o conjunto de todas as instruções na ordem correta. Que é exatamente o que a gente acabou de dizer e o que vimos no Scratch. Ainda continuando aqui com instruções. Instruções são um conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo. Informática é o que indica a um computador uma ação elementar a executar. Ou seja, cada instrução vai indicar ao meu computador ou ao meu programa o que deve ser feito. Como é o caso do Scratch, retornando aqui no Scratch, no nosso projeto aqui já feito. Ou seja, cada instrução aqui vai indicar ao meu software que este personagem vai mudar para este traje e andar um passo. Depois mudar para este e andar outro. Assim, até bater na borda. Ok? Então, essas são instruções que vão me dar... Ou melhor, vão dar entendimento ao meu software, entendimento ao meu computador para realizar o que eu desejo e chegar ao meu objetivo. Continuando aqui na apostila, vamos ver agora a definição de algoritmo. Aqui. Um algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Lembrando, pessoal, ele falou ali sequência finita. Ou seja, é uma sequência que tem fim. Nunca pode ser infinita. Certo? Então, o algoritmo sempre terá início, meio e fim. Podemos pensar em algoritmo como uma receita. Uma sequência de instruções que dão cabo de uma meta específica. Ou seja, aí o que ocorre? Ele está querendo dizer que todo esse conjunto de instruções em ordem lógica, nada mais é do que um algoritmo. O algoritmo representa para nós, para a área de informática, um algoritmo. Estas tarefas não podem ser redundantes nem subjetivas na sua definição. Devem ser claras e precisas. Ou seja, quando você vai montar um algoritmo, você nunca pode ser repetitivo, que é o redundante, e nem ser subjetivo, ou seja, meio termo. Ou você vai fazer uma ação ou você não vai fazer uma ação. É sempre instruções claras e precisas. Como exemplos de algoritmos, podemos citar os algoritmos para a realização de operações básicas. Adição, multiplicação, divisão e subtração. De números reais, decimais e etc. Outros exemplos seriam os manuais de aparelhos eletrônicos. Como um videocassete, que explicam passo a passo, como por exemplo, gravar um evento. Até mesmo as coisas mais simples podem ser descritas por sequências lógicas. Então, perceba que este conceito pessoal do algoritmo, que é a sequência lógica em si, eles se aplicam diariamente no nosso dia a dia, certo? A receita de como se fazer um bolo, ou manuais de eletrônicos, toda essa sequência lógica para se usar algo ou se fazer algo, a gente encontra claramente no nosso dia a dia. E é exatamente isso que aplicamos no Scratch, ou que aplicamos em qualquer outro software a nível de criação de projeto, a nível de programação. Em outras palavras, podemos falar também que é um processo de cálculo matemático ou de resolução de um grupo de problemas semelhantes, em que se estipulam com a generalidade e sem restrições. Podemos dizer também que são regras formais para a obtenção de um resultado ou da solução de um problema, englobando fórmulas de expressões aritméticas. Então, aqui ele está dando um conceito mais bem definido do que o algoritmo na visão de informática, na visão matemática. Porém, o que devemos lembrar sempre é que o algoritmo, que é essa sequência finita de passos, que sendo essa ordem lógica bem montada, ou seja, montada de forma lógica, vai me levar à execução de uma tarefa ou vai me levar a atingir determinada solução. Então, aqui ele está dando um exemplo de um algoritmo, certo? Esse exemplo de algoritmo, ele nos diz o seguinte, os algoritmos estão presentes no nosso dia a dia em coisas simples, como, por exemplo, ao escrever ou abrir uma porta. Temos como exemplo de um algoritmo. Por exemplo, aqui seria um caso de algoritmo. Na solução, no problema, por exemplo, de algoritmo, abrir uma porta, o que eu vou ter que fazer? Primeira instrução, aproximar da porta. Segunda, abaixar a maçaneta. Terceira, puxar a maçaneta com ela abaixada. Então, isso para mim seria um exemplo de algoritmo. Mas vamos voltar este exemplo ao nosso projeto em Scratch aqui criado. Vamos vir agora para finalizar a nossa videoaula. Uma estrutura principal de um algoritmo. O que é estrutura principal de um algoritmo? Nós temos, eu até copiei este item aqui no bloco de notas para explicar melhor para vocês. Estrutura principal de um algoritmo, ela sempre terá início, meio, que são estas duas linhas aqui, e fim. O início. O que é o início para nós no Scratch? Vamos voltar aqui no Scratch. Quando bandeira verde clicado. Quando menino clicado. Menino é o nome do meu personagem aqui em cima. Certo, pessoal? Então, quando menino clicado, quando tecla espaço pressionada, ou quando eu ouvir algum som, aqui no caso, todos estes blocos me indicam início no algoritmo. Certo? No caso, início do meu projeto aqui criado. Então, vamos apagar aqui estes blocos. E vamos retornar a nossa apostila. Vou até abrir o bloco de notas aqui, que é mais fácil. Em seguida, o que ele mostra para a gente? O início seria isso. Mas aqui, o que ele quer dizer? Que eu sempre tenho que ter declarações de variáveis, e depois comandos. Bom, comparado ao nosso exemplo aqui, ao nosso projeto feito aqui no Scratch, nós poderíamos dizer que os comandos é tudo o que está aqui acima. Tudo o que está aqui acima, dentro do meu bloco sempre, que é o bloco mude para o trajetal, morra um passo, mude para o trajetal, morra um passo, e assim por diante, tudo isso se refere aos comandos do meu algoritmo. Certo? Tudo isso são comandos. E essa parte aqui do fim, pessoal, ele se refere ao final do meu bloco de algoritmo criado, do meu conjunto todo de algoritmo feito. Então, o que acontece? Por exemplo, essa área aqui do sempre, vocês já perceberam que ele não tem o encaixe aqui embaixo, ou seja, ele fica reto. Então, isso indica para mim como se fosse o final do meu algoritmo. Perceba que estruturas como sempre e sempre-se, ambos também na categoria controle, possuem no final essa parte lisa, onde não há encaixe com o outro objeto. Porém, o final do algoritmo, no caso do Scratch, pode ser uma estrutura tanto semelhante a esta, como também, por exemplo, ao final do meu código, vamos indicar que aqui tem um bloco, aí no final desse bloco eu encaixe o outro. Pode ser que no final do meu código eu tenha um bloco assim, com encaixe, mas isso não me obriga a ter que encerrar com um bloco de não encaixe, ou seja, que seja liso, igual estão mostrando nos outros, certo? Eu posso encerrar assim, normal, com um bloco que possui encaixe, como também com um bloco que não possui, certo? Então, o que acontece? Essas estruturas, se vocês perceberem, são diferentes do caso do Repita, onde ele tem esse encaixe aqui embaixo. E, ele tendo esse encaixe embaixo, ele entra tanto dentro do sempre-se como fora, diferente do sempre-se, que ele vai entrar fora na parte de baixo, ou aqui dentro. Ele não pode nunca vir na parte de cima, emendado aqui. Neste caso, como Repita, ok? E lembrando só mais dois itens, que, como já falado do item de início, todos os blocos que se referem a início possuem esse baulado, essa curvatura aqui em cima, onde todo o bloco da categoria controle, com essa curvatura, me indica início de algoritmo, ok? E esse início de algoritmo está representado através desses blocos. E, além disso, este item aqui, de declaração de variáveis, nós ainda não veremos nessa videoaula. Veremos em videoaulas futuras, onde falaremos dos tipos de dados e dos tipos de variáveis. Então, essa foi a nossa primeira videoaula da série de lógica básica, onde falamos de lógica e de algoritmo. Espero que vocês tenham gostado e até mais!